Na vigésima sessão ordinária dos vereadores, estiveram em pauta cinco projetos de leis, 14 indicações dos vereadores e duas moções de pesar. A sessão foi marcada por indicações necessárias para a comunidade em diversos setores, como mobilidade urbana e educação. Também teve a indicação com pedido para a criação do Bolsa Atleta, como incentivo financeiro para custear as viagens dos atletas para participar de jogos fora da cidade. E também indicação para criar um conselho para acompanhar esses trabalhos. Nós sabemos que nós temos muitos talentos em Nova Mutum, mas precisa desse incentivo financeiro para viajar, para custear as despesas nas competições. Então nós estamos buscando esse diálogo através dessa indicação com o Poder Executivo, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e também com o Governo do Estado, para que a gente possa incentivar esses jovens que participam dos programas sociais do município, que estão se destacando no esporte em diversas modalidades e precisa criarmos essa Bolsa Atleta. Além de pedirmos também que fosse criado o conselho para acompanhar isso, não só dar os recursos, mas fazer todo um acompanhamento. Por isso que também temos uma indicação nesse sentido, buscando com que tenha esse conselho de acompanhamento e aperfeiçoamento desses investimentos. Além da indicação para a Agência dos Correios colocar mais uma sede em Nova Mutum, pois muitos bairros ainda não recebem as entregas, como na região sul da cidade. Diversos bairros ainda não têm entrega de encomendas, de cartas, enfim. Então nós estamos fazendo essa indicação para que seja ampliado esse serviço com mais uma agência dos Correios ali na região sul da cidade, pode ser na Avenida Brasil ou na Mamoeiros, enfim, naquela região para atender a nossa população, que cresce muito essa região do município da cidade de Nova Mutum, então atendendo a pedidos da nossa população. Então estamos sintonizados, nossa vigésima sessão aqui do Poder Legislativo, da qual estamos trabalhando firmemente, buscando a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Na vigésima sessão também foi aprovado o título de cidadão mutuense para três pessoas que contribuíram para a comunidade. São três cidadãos que contribuíram, são pioneiros da nossa cidade de Nova Mutum, são os responsáveis que criaram o brasão que representa o símbolo da nossa cidade, a bandeira do nosso município, as cores da bandeira e o hino do município de Nova Mutum. O Luiz Pedro Franz, Luiz Mara Tasca e também o Luiz Perim, essas pessoas que contribuíram e têm contribuído, porque essa é a nossa marca, essa é registrado, os símbolos do município de Nova Mutum, que é o brasão que leva a marca do município, as cores da bandeira e também o hino que é cantado aí em todos os eventos da nossa cidade. Então não poderíamos deixar de homenagear essas pessoas importantes na história e na construção da nossa cidade, agora que nós estamos prestes a comemorar os 34 anos de emancipação política de Nova Mutum.